Cá entre nós, quem não quer saber quanto dinheiro ganha o presidente do seu país? Absolutamente ninguém. Olá, seja bem-vindo ao canal. Assista o vídeo até o final que irás entender tudo a respeito do assunto. Mas antes, deixa um like no vídeo. E se fores novo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos do canal. Saber o salário presidencial é para muitos algo impossível. Isto porque o salário é algo pessoal e privado. Nos dias de hoje, existem mulheres que não sabem o salário do seu cônjuge. Isto acontece porque ninguém quer que saibam exatamente o que ganha ou porque os homens não confiam nas mulheres. Pois, quando as mulheres acessam ao dinheiro ou ao cartão de crédito, elas se sentem poderosas e vaidosas. E o que sucede a isso, são nada mais nada menos que compras e compras para satisfazerem as suas necessidades e caprichos, o que evidentemente as deixa felizes. Mas quando os homens fazem as contas, os resultados não têm sido satisfatórios. Subiu! Por essa razão, alguns homens corajosos criaram sua própria lei que defende que não se dá um cartão de crédito a uma mulher. Isto tem uma verdade universal. Não se dá o cartão de crédito para uma mulher. Tá. Felizmente, as coisas têm sido melhores desde então. Chega de falação e vamos para o vídeo. Mas antes, importa referir que estas informações não são ilícitas e nem falsas. Pois, vêm de fontes seguras. O presidente Bolsonaro ganha diariamente R$ 1.427,76. E por fim, anualmente R$ 371.216,40. Veja à direita os valores convertidos em dólares. Número 2. Ribeiro de Sousa. Presidente do Portugal. Portugal é um país europeu falante de língua portuguesa que, por sinal, foi lá onde o idioma nasceu. E falando em ganhos presidenciais, o senhor Ribeiro de Sousa ganha R$ 352,26 por dia. Semanalmente R$ 1.761,28. Mensalmente R$ 7.632,19. E, anualmente, R$ 91.586,33. Mais uma vez, veja à direita os ganhos convertidos em dólares norte-americanos. Saindo de Portugal, nós vamos diretamente para a África. Exatamente em Moçambique. Moçambique é um país africano falante de língua portuguesa. E lá, encontramos o número 3 da nossa lista. Felipe Jacinto Nunes, presidente de Moçambique. A moeda moçambicana é um metical. E esta não é muito valorizada em relação ao dólar. Isto porque até a gravação deste vídeo, um dólar equivale a 75 meticais e 19 centavos. E indo aos ganhos presidenciais, o presidente ganha diariamente 13.709 meticais e 20 centavos. Semanalmente R$ 68.546,00 meticais. Mensalmente R$ 297.032,67. E anualmente R$ 3.564.392 meticais. E porque o dólar é a moeda internacional, veja à direita os valores correspondentes. E porque estamos na África, por que não continuar nela? Desta vez, vamos para Angola, um outro país africano falante de língua portuguesa. E onde encontramos o número 4, João de Lourenço, presidente da Angola. A moeda angolana é o Kwanza. E esta é ainda mais desvalorizada em relação ao dólar. Em Moçambique, um dólar equivale a 75 meticais e 19 centavos. Mas na Angola, um dólar equivale a 652 Kwanza e 91 centavos. Inacreditável, né? O presidente ganha diariamente 3.939 Kwanza e 26 centavos. Semanalmente, 19.696 Kwanza e 30 centavos. Mensalmente, 85.350 Kwanza e 64 centavos. Anualmente, 1.024.207 Kwanza e 74 centavos. À direita, os nossos fofijos dólares. Atenção, estes salários não incluem alimentação, alojamento ou outras despesas. São simplesmente salários que entrarão nos seus bolsos. E então, como prometi no início do vídeo, tu já sabes o salário dos presidentes do Portugal, Brasil, Moçambique e Angola. Espero que tenha gostado do vídeo. E se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para que ajude-se a si mesmo a não perder os próximos vídeos deste canal. E eu prometo trazer mais vídeos e tchau!